Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será que esse ditado tem algo a ver nos dias de hoje? Andressa Uraque quer os 2 milhões que doou para a Igreja Universal. Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. E que Deus abençoe você e também a sua família, tá bom? Esse é o canal Tudo Pela Verdade. E para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso e estive lá dentro por mais de 20 anos e 5 anos como pastor, tá bom? Se você está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, nos ajude, tá? Dê o seu like, ative as suas notificações e também compartilhe os nossos vídeos, tá certo? No vídeo de hoje nós iremos ler uma notícia que saiu há 13 horas atrás, tá bom? 13 horas atrás. Se você ainda não me enviou o seu relato, eu peço que você vá lá no meu Instagram, procure lá no Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. E mande lá, mande um direct para mim, tá bom? Então, mande um direct para mim que na medida do possível eu irei responder a sua mensagem, tá bom? Como eu falei, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, tudo que você planta aqui nesse mundo, você vai colher. Não é isso, Edir Macedo? Não é o que você sempre diz? Se plantar abacate, você não vai colher uma manga? Se plantar uma manga, você não vai colher um abacate? Então, é isso aí. Não é o que vocês gostam de fazer, processar quem vem aqui na internet falar a verdade. Falar a verdade. Nós não mentimos absolutamente nada. Quando nós mentíamos é quando estávamos como pastor. Aí nós mentíamos, enganávamos, enganávamos. Iludíamos as pessoas a fazerem sacrifícios, porque sabíamos que nós seríamos cobrados pela oferta que nós arrecadávamos. Aí nós éramos mentirosos. Aí sim. Agora aqui não. Estamos expondo as vísceras da cúpula da instituição e expondo também os falsos profetas que são vocês. Vamos ler uma notícia aqui, uma notícia muito boa. Andressa Uraque pede na justiça mais de 2 milhões que doou para a igreja. A modelo está processando a instituição após ter doado veículos, joias e outros bens. Então vamos lá. Vamos à notícia. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá bom? Andressa Uraque está processando a Igreja Universal do Reino de Deus, que frequentava até o ano passado, mas a abandonou após se decepcionar. De acordo com o documento enviado com exclusividade para a quem está nesta quinta-feira, dia 25, no caso ontem, a modelo pede de volta os mais de 2 milhões que doou para a instituição durante os anos que fez parte dela. Então, Andressa Uraque quer os bens que ela doou, o valor que ela doou. E você que tem como provar? Se você tem como provar, tá bom? Você tem como provar. Você doou o carro, o carro estava no seu nome, apartamentos que estavam no seu nome, casas que estavam no seu nome. Talvez você doou casa e hoje não tem nem onde dormir, nem onde morar, nem onde ficar, nem onde reclinar a sua cabeça. Não é verdade? Então, você pode entrar na justiça para requerer os teus bens. Os teus bens de volta. Faça como Andressa. Use a inteligência. A Andressa informa que mantém sua crença e religiosidade, inclusive fiel aos olhos de Deus. E, uma vez que é inviolável a liberdade de consciência e crença religiosa. Entende que determinadas atitudes praticadas pela Igreja Universal não estão em conformidade com os ditames bíblicos. Eles usam o psicológico, usam o terror psicológico para fazer com que as pessoas iam doar os seus bens. Não foi o que o formigão fez? O vídeo famoso aí do Templo de Salomão, onde filmaram ele pedindo casa. Desculpa, o carro, a lata velha. Ele chamava, chegou a chamar o carro dos fiéis de lata velha. Ele disse, bispo, eu tenho aqui, eu tenho esse carro, ele está pago, essa moto está paga. Então, você vai doar essa lata velha. Que Deus vai te dar condição de comprar uma Lamborghini. É assim que eles trabalham. Eles trabalham no emocional das pessoas. Eles fazem com que as pessoas venham doar tudo o que elas tenham mesmo. Achando que Deus vai mudar a vida delas. Essa é a grande realidade. Então, é assim que funciona. É assim que funciona, não adianta. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. E a Andressa Urach, ela está dizendo que a crença religiosa, a liberdade de consciência e crença religiosa, dentro da instituição, eles praticam certas coisas que não estão de acordo com as escrituras. A Andressa Urach, enquanto fiel, acreditou cegamente na palavra da igreja e doou à igreja mais de 2 milhões. Olha, se todos os artistas fizeram o que a Andressa Urach fez, Eu já me dizia desde o começo, desde o comecinho, quando a Andressa Urach entrou. Eu tinha mais absoluta certeza que um dia ela ia abrir os seus olhos. Eu tinha certeza. Você que me acompanha aqui, você sabe disso. Né? Vamos lá. De diferentes formas. E em momentos diferentes. Sendo que, na medida que seus recursos foram se esgotando, o aconselhamento e auxílio dado pela igreja também diz parte do processo. Pessoal, se vocês entendessem o que é a instituição Igreja Universal, vocês parariam de virem aqui comentando muitas vezes o que vocês não sabem. Eles dão valor, eles puxam o saco, eles te carregam no colo, enquanto você tem dinheiro para oferecer para eles. Enquanto você tem dinheiro. Quando os seus recursos se esgotam, você é deixado de lado. Você vai sendo deixado de lado. Por quê? Sabe por quê? Porque daí você diz, eu não tenho, bispo, eu não posso, não dá. Aí eles acham que você não está querendo mais doar, que você não está querendo, que você não é mais de Deus, porque você não está dando mais o dinheiro para eles. Daí eu vou te deixando de lado, vou te colocando de escanteio. Então está tudo isso no processo. Ainda segundo o documento, o afastamento de Uraque da igreja começou após ela não seguir as orientações da instituição em sua vida pessoal. Ela teria doado veículos, joias e outros bens móveis, em especial um TED de um milhão de reais e hoje carece do auxílio de pessoas próximas para a mantença de seu sustento. Sendo que diversas pessoas se encontram em situação semelhante, informa o processo. Olha pessoal, olha, é muito triste isso, muito triste, muito, muito triste. Eu não estou falando que, tipo assim, ele não pode mensurar. O Macedo, o Macedo ele é rico, ele vive no luxo hoje, em cima da miséria das pessoas. Em cima da miséria das pessoas. Aí é fácil você ser bilionário, sendo que os seus próprios membros, muitas vezes, não tenham onde ir dormir, porque doaram tudo para a instituição. E fico esperando em Deus, porque eles mentiram que vocês irão receber. Procurada pela quem, a assessoria de imprensa da Igreja Universal do Reino de Deus não respondeu às solicitações para dar a versão do caso. É claro que não vai. É lógico. Leia o documento na íntegra. Deixa eu ver se for muito longo, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler, eu vou deixar para vocês lerem aqui. Eu vou ler uma partezinha só. Vamos ver aqui, porque senão fica muito longo o vídeo. Eu vou deixar o link para vocês lerem aqui, tá bom? Abre aspas. Os advogados constituídos por André Seurac, Marcos Alfredo Megia, Henrique Temura Lopes, Cristian Eduardo Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Jean Dias de Oliveira, Juntamente com sua representada, vem esclarecer os fatos acerca das discussões judiciais em face da Igreja Universal do Reino de Deus. André se informa que mantém sua crença religiosa, inclusive fiel aos olhos de Deus, e uma vez inviolava a liberdade de consciência e a crença religiosa. Entende que determinadas atitudes praticadas pela Igreja Universal não estão em conformidade com os ditames bíblicos. Ditames bíblicos. Ditames bíblicos. André se encontrou fiel, acreditou cegamente na palavra da Igreja Universal e doou mais de 2 milhões de reais de diferentes formas. Então está tudo o que eu falei aqui, aqui está a pretensão jurídica, é nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para substância doador. Então está aqui a lei, como é feita, como não é feita, e a Igreja Universal não cumpre lei nenhuma, na verdade, porque as pessoas, elas doam mesmo, elas ficam sem nada. Eu me lembro de uma ocasião que minha mãe doou, vendeu até os móveis dentro de casa. Até os móveis dentro de casa. Ela doou e ficou dormindo no chão numa fogueira santa de Israel. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Hum? É complicado. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Igreja Universal do Reino de Deus é processada e Andressa Uraque quer os mais de 2 milhões que doou para a instituição. Pelo menos 1 milhão ela vai conseguir, porque ela tem provas. Se ela conseguir provar o da joias, carros, móveis e tal, ela também irá conseguir recuperar o seu valor. E nós estaremos aqui, aqui no canal, tudo pela verdade, para mostrar se perdeu ou se ganhou. mas estaremos a torcida pela Andressa Uraque. Faça isso também. Se você tem como provar, entre na justiça e procure. Busque o que é seu. Busque o que é seu. Agora sim você pode cantar aquela música que eu quero de volta o que é meu. Procure a justiça se você pode provar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe ele, envie para o máximo de pessoas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e também dê o seu like. Tá bom? Vai lá no meu Instagram, é... arroba Marcelo Roque tudo pela verdade e nos mande o seu relato. Me mande um direct lá. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri